Música Não vendo sem receita não Medicamento é coisa séria meu irmão Como fazer dispensação RDC e Anvisa é o lema Lei RDC Não vendo sem receita não Medicamento é coisa séria meu irmão Ser responsável é meu dever É o meu dever Não quero te causar problema Tente me entender Não importa só a venda Não importa só o valor Quero trabalhar direito Me entenda por favor Se o cliente é consciente Ele vai contribuir Vou olhar sua receita E o documento conferir Não vendo sem receita não Sem receita não Medicamento controlado Não, não, não Minha farmácia vou perder E vou sair daqui de algemas Vou enlouquecer Ele ama sua profissão Ele ama sua profissão Ele ama sua profissão É preparado e faz oriência Excelente profissional É assim Pra esclarecer o seu dilema É o farmacêutico Sabe, risco, benefício É eficácia e interação Fala sobre a segurança Explica a conservação Se a receita é controlada Se a receita é controlada Tem que deixar no balcão Fazer uso racional Impedida de proteção Segunda eu vou na farmácia de cima Na terça eu vou na farmácia do lado Ou mais que eu tente e aqui não consigo Comprar sem receita e se controlado Na quinta eu procuro já de manhã cedo Já vi não tem jeito, não dá pra comprar Vou lá na consulta pegar uma receita E esse problema vou solucionar Não vendo sem receita não Medicamento controlado não Minha farmácia vou perder E vou sair daqui de algemas Vou enlouquecer Não vendo sem receita não Sem receita não Medicamento é coisa séria no meu Ser responsável é meu dever É o meu dever Não quero te causar problema Tente me entender